A CIDADE NO BRASIL 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 Passei a noite sonhando, pensando em você, que um dia foi embora, sem nada me dizer. Me sinto tão sozinha, na força desse amor, recordações tão lindas, que você me deixou. Meu coração se aquece, meu corpo estremece, toda vez que eu vou deitar, porque sei que vou sonhar. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos, nas noites tão lindas de encantos, eu não consigo parar de sonhar com você. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos, nas noites tão lindas de encantos, eu não consigo parar de sonhar com você.